Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Acolhe na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Acolhe na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Acolhe na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Ofereço esse texto para todos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem passado por momentos ruins, com muita chuva, granizo, ventos fortes e ciclones, que trouxeram muitas perdas e desastres para todos. Que Deus tenha piedade desse povo. Que Deus não deixe faltar alimento na mesa de cada um deles. Que Deus abençoe a colheita e esta terra santa do Rio Grande do Sul, onde tudo se planta e tudo se come. Também ofereço esse texto para todos que aqui estiverem a rezar junto comigo. Que Deus ouça o pedido de cada um de vocês. E nos abençoe com seu amor, paz e fé. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos. Jesus salvai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos. Jesus salvai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos. Jesus salvai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos. Jesus salvai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos. Jesus salvai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus libertai-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedar de nós Jesus curai-nos Jesus salvai-nos Jesus libertai-nos Jesus tem de piedar de nós Jesus curai-nos Jesus salvai-nos Jesus libertai-nos Jesus tem de piedar de nós Jesus curai-nos Jesus salvai-nos Jesus libertai-nos Jesus tem de piedar de nós Jesus curai-nos Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus, libertai-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. 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 Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, trouvéai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, sure-nos. Jesus, tributai-nos. Jesus, спасai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos. Jesus salvai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus libertai-nos. Mãe das dores e da misericórdia. que a luz de Emaná de vossas chagas gloriosas destrua as forças de Satanás. Mãe das dores e da misericórdia, que a luz de Emaná de vossas chagas gloriosas destrua as forças de Satanás. Mãe das dores e da misericórdia, que a luz de Emaná de vossas chagas gloriosas destrua as forças de Satanás. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradãos, os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando Nesse vale de lágrimas Ei, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós vouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus, bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém